Hoje, iniciamos aqui um ciclo de conferências. Muito obrigado ao convite, é um prazer enorme para o APP. Estamos aqui na associação do Cell Trailer. Vim a falar-vos principalmente da minha experiência e acho que mais de estar a falar aqui de TV ou de coisas que não se poderiam ver nas redes sociais, nas notícias, acho que é mais interessante quando a gente partilha as coisas que nós temos no dia a dia. Eu sou o Pedro, tenho 23 anos, trabalho essencialmente com redes sociais e área multimédia e achei que este workshop podia ser interessantíssimo para engarear um bocadinho de valor aos meus conhecimentos. Meu nome é Sérgio, sou professor na Esprominho e designer. Achei que era muito pertinente para os meus alunos perceberem o impacto que hoje em dia têm as novas tecnologias, como a inteligência artificial e aqui no caso do Rui foi dar exemplos práticos no dia a dia, como é que ele já usa a tecnologia, por isso foi muito importante. Olá, meu nome é Silvia Correia e sou diretor regional do Clube de Marketing da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing. E hoje estivemos na Associação Empresarial de Braga que nos acolheu para o primeiro evento conjunto sobre as várias áreas do marketing. Como primeiro evento escolhemos um tema extremamente premente neste momento que é a inteligência artificial aplicada ao marketing. Convidamos um orador de referência nesta área que é o Rui Cunha e tivemos na plateia várias pessoas na área empresarial, também estudantil e muitos curiosos do marketing, o que foi absolutamente extraordinário em termos de aporte, em termos de curiosidade no final da própria intervenção e que nos trouxe no fundo já várias ideias para os próximos eventos. Por isso, da minha parte, como representante da PPM aqui em Braga, o nosso muito obrigado a todos os presentes e acima de tudo um muito obrigado novamente à Associação Empresarial de Braga por nos ter cedido a sua casa para este e para os próximos eventos. Iniciamos hoje um ciclo de conferências em parceria com a Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing. Foi um começo com um chave d'ouro, foi uma jornada extraordinária com um excelente convidado, o Rui Cunha, que partilhou aqui muito daquilo que é a sua experiência, a sua expertise. Isto foi, na verdade, uma excelente jornada de associativismo, onde tivemos a Associação Empresarial, onde tivemos a Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing, orador, empresários, profissionais de marketing, numa franca cooperação e partilha de ideias e experiências, num processo também de reflexão e que acabou nesta fase final com um momento também de networking. O modelo teve uma aceitação extraordinária, resultou muito bem e, portanto, nas próximas meses vamos promover novas sessões neste tema tão importante quanto é a questão do marketing, trazendo, precisamente, aquilo que as empresas precisam, que é, por um lado, a expertise de especialistas, neste caso, os profissionais de marketing e, por outro lado, também a aproximação a empresas prestadoras de serviços de qualidade, que possam ajudar as empresas a suprir as necessidades que possam ter. O nosso propósito, é muito claro, é ajudar as empresas a serem mais capazes, mais competitivas, mais sustentáveis. Obrigado. 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 Obrigado.